7h25, ND Notícias de volta. Olha só, os três senadores aqui de Santa Catarina se mobilizaram e conseguiram adiar uma votação que estava prevista para hoje, uma votação de um projeto que coloque em risco as atividades dos bombeiros voluntários. E eles conseguiram também marcar uma audiência pública sobre esse assunto, que vai ser realizada na terça-feira da semana que vem. Estou indo para Joinville, onde a atuação do bombeiro voluntário é muito importante, Poliana Rodrigues está lá, está ao vivo e traz mais informações para a gente. Fala, Poliana, muito boa noite para você. Oi, Márcia, boa noite para você e para todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, quem acompanha os nossos telejornais sabe que parte das atividades dos bombeiros voluntários de Santa Catarina está em risco desde a decisão do STF, que decidiu que a categoria não pode mais atuar em fiscalizações e vistorias de incêndio. A decisão causou bastante repercussão e foi aí que três senadores aqui de Santa Catarina decidiram, se mobilizaram e conseguiram adiar a votação do projeto. A votação, como você disse, Márcia, está marcada para acontecer na próxima terça-feira, que é dia 11. Então, eles decidiram, conseguiram cancelar essa decisão de hoje, que estava marcada para hoje, e marcaram uma audiência pública para terça-feira que vem, dia 11. Um dos senadores que pediu o adiamento da votação disse que o projeto que foi aprovado na Câmara não vem apenas para beneficiar a Polícia Militar, Civil e também os bombeiros militares, mas vem para prejudicar os bombeiros voluntários. Lembrando que atualmente Santa Catarina conta com 32 corporações de bombeiros voluntários que atuam em todo o Estado, principalmente aqui em Joinville e Jaraguá do Sul, no norte do Estado. E reforçando, só para o pessoal que está nos acompanhando entender, essa decisão do STF, ela proíbe os bombeiros voluntários de atuar apenas em fiscalização e vistoria de incêndio. Mas, entende que essas atividades precisam ser realizadas por policiais, mas as outras atividades ficam liberadas. Mas vamos aguardar, então, o resultado dessa audiência pública para saber se eles vão continuar podendo fazer todas as atividades ou não. Com certeza, assunto importantíssimo, inclusive há pouco antes de entrar no ar, liguei para o senador Espiridião Amin, que disse que ainda hoje me retorna, para trazer mais informações sobre toda essa movimentação e mobilização de Santa Catarina com relação a esse assunto. E, claro, a gente segue atualizando aqui para vocês.